Então, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso processo de construção do e-book. Então, no primeiro vídeo, na forma da capa, vamos dar continuidade, tá bom, desse processo. Bom, espero que esses vídeos não fiquem tão longos assim, tá? Mas vocês podem adiantar. Porque envolve várias coisas, envolve o processo criativo e tudo mais. Deixa eu só compartilhar com ela, né? Eu vou falar da arte, né? Então, chegamos aqui. Então, essa é a capa que a gente fez até agora. Então, essa é a capa. Tá ficando legalzinho. Não sei se vai ficar até aqui. Estou tendo um pouquinho de problema. Essa parte no e-book aqui, eu não estou muito à vontade com ele. Mas vamos seguir. Então, adicionar uma nova página. Bom, adicionando essa nova página, eu tenho vários recursos pra ela. Tipo, eu vou começar do zero. Então, mas como é que eu quero? Eu quero começar do zero, totalmente do zero, do zero, do zero. Então, eu tenho ela em branco. Eu quero mudar a cor dela. O e-book é legal. Mas qual é a característica do meu e-book? Então, eu preciso mudar a cor. Outra coisa que é interessante a gente pensar também é o seguinte. Isso é a cor da página. Aqui são os fundos. Aqui tinha a palavra crédito, né? Então, tudo é crédito, crédito, crédito. Eu vou colocar natureza. Aparece várias coisas relacionadas com o meu e-book, né? Se eu colocar... Deixa eu ver aqui. Não sei se fica em educação. Esqueci aí. Não, não tem. Então, assim. Esses são os fundos que nós temos, né? Se eu colocar só assim, vão parecer vários. Ok? Então, tem a possibilidade de você escolher esses fundos. Então, temos vários. Tem um que eu gosto muito, que parece um papel. Um papel amassado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu encontro. Parece um papel amassado. Eu acho muito legal ele. Né? Como se eu tiver lá, para o final é mais complicado, né? Assim, você... Enfim, você clicando aqui, ó. Todos esses são grades, ó. Então, fica o fundo que você achar interessante. Bruno, eu não quero fundo. Como é que eu posso fazer, então? Eu quero já um layout de conta, um template. Então, tá aqui, ó. Template. Você pode clicar também. Vai ter vários, né? Já para você montar. Aqui ele comecei do zero, cara. Então, tipo, você quer fazer alguma coisa relacionada a um template e já utilizar? Beleza. Você pode fazer isso aí também. Bom, eu prefiro seguir agora um pouco os slides, né? Esse aqui era o slide anterior que eu estava utilizando. Então, eu falo do que eu vou utilizar no meu e-book. Então, eu acho que é importante a gente citar isso aqui também. Outra referência que eu vou ter é a minha portila. A portila... Porque no caso eu posso visualizar a portila e tipo assim, a portila vai me dar um... uma ótima melhor também para fazer meu e-book. Como eu não vou mais trabalhar com a portila aqui, se só com o e-book. Então, olha como é que eu fiz o e-book. Tudo no outro. Então, eu fiz a capa no Canva. E aqui, ó. É nada mais, nada menos do que eu fiquei, ó. Tá vendo, ó. Eu colo. Eu colei aqui. E dei aquela velha esticada, né? Bom, foi a primeira coisa que eu falo. De apresentação. Então, isso vai com certeza. Então, eu posso pegar tudo isso aqui. Depois eu pego a apresentação. Já tá corrigido. Então, eu compro C. Venho pra cá, onde tá o e-book. E aqui. Não é legal pra falar a introdução disso aqui, né? Então, primeiro eu vou ctrl-v. Né? Olha só. E agora eu vou formatar. Então, clico nele. Primeira coisa. Deixar ele justificado. Outra coisa. Diminuir a fonte. Tirar esse negrito. Então, deixa eu ver como é que tá aqui. Faço um pouquinho pro outro. Faço um pouquinho pro outro. Olha só. Se tiver grande, a gente copia e termina lá na outra coisa. Sem problema. Então, como é que fica tudo de tamanho 10? Fica legal? Fica pequeno. Vou montar aqui a página pra ver como é que fica. Ó, ficou interessante. Pra que vocês percebem uma coisa interessante aqui também. Aliás, uma coisa que nem tá tão legal. Eu percebo que tá tudo maiúsculo. Então, não sei se é tão vantajoso. Eu posso mudar tanto a fonte. Se eu quiser mudar a fonte. Que é uma fonte que eu acho mais interessante. Essa fonte eu nem uso pra falar a verdade. Eu uso mais isso aqui. Aliás, esse aqui. Open Sans. Eu acho que assim. O que eu faço, ó. Tá tudo maiúsculo. Eu já posso colocar o número de fonte 12. Eu acho que já dá pra... Tá interessante. E aí. E aqui, ó. O que eu faço, ó. Cliquei. Tá vendo? Quando eu clico nessa letra aqui, ó. Tá tudo maiúsculo. Eu clico nela. Aí. Bota que tá minúsculo. Que é o padrão que tava lá. Então. Acho um pouquinho. Eu acho que tá legal agora. Olha só. Bota que depois eu vou fazer toda a formatação, né? Os parágrafos. Certo? Volto aqui na postila. Na apresentação. Outra C. Volto pra cá. Outra V. Volto ela pra cá. Eu posso usar ela aqui no canto. Como posso colocar ela aqui no centro. Né? Vou colocar aqui no cantinho mesmo. E aí eu vou aumentar o número da fonte. Deixa eu ver se tá legal. Bom. Tá vendo? Fica praticamente isso daqui. Eu preciso colocar também a mesma fonte, né? Pronto. Aqui, Bruno. Como é que você faz? Não tem como dar parágrafo, né? Se eu apertar aqui. Com todos pra frente. Então, aqui um pouco. Eu faço assim mesmo. Ó. Barra. E espaço. Certo? Vou botar outro parágrafo. Um banquinho. Não. Tem que ter outro parágrafo também. Porque é muito grande aqui, ó. Nos últimos anos. Vem aqui, ó. É, então, um trabalhinho. Mas é prazeroso também. Eu levo bastante tempo. Daquele e-book eu levei 48 horas praticamente. Lá virou dias. Né? Pra fazer. Bom, o outro parágrafo que tá bem aqui. Eu procuro mais um. Tá? Então, um tempo eu vou procurar o outro e eu faço direitinho. Eu quero só ensinar a vocês como é que dá pra fazer um e-book no campo. Então, eu tenho esse daqui. E tem esse aqui, a campo. Só que tá um pouco pobrinho, né? O que é que eu posso fazer? Posso utilizar aqueles fundos. Eu acho super legal. Tem uns fundos que eu... Eu gosto muito. Papel. Vou ver se você consegue colocar só um. Olha, tá aqui, ó. Que legal. Esse aqui é papel amassado. Tá? Aí, como é que eu faço? Pra não ficar tão... Tão nítido assim. Porque vai ficar difícil de ler. Tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Ou eu coloco... Vocês são lembrados dessa parte que é a transparência? Ou eu coloco transparência mais... Só pra dar um ralço de amassado atrás, ó. Que já dá um... 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 Diferente, ó. Pra mim já tá legal aqui. Entendeu? Ou então... Tem outro parágrafo pra ler. Eu vou fazer os parágrafos. Tudo eu vou formatar. Quero só dar só alguns exemplos como é que eu faço. Ou então... Vou apertar aqui o Ctrl Z pra voltar pro tradicional. Eu posso acrescentar... Eu posso acrescentar... Eu posso acrescentar... Um negócio desse aqui. Quadrado desse. Entendeu? Fazer isso aqui, ó. Vamos ver se fica legal. Bom, depois... Posição... Fala pra trás. F... A cor... Muito forte. Pode até ser o azul. Pode ser clarinho. Então, eu coloco branco mesmo. Porque é o melhor. E aqui... Eu faço a transparência. A transparência ficou muito lá. Eu faço a transparência assim. Também ficou um efeito bem bacana. Certo? Então, olha só. Rapa. Segunda página. E aí, a gente vai modificando aos poucos. Vou fazer só mais uma página. Tá? E aí... Depois eu vou gravar um pouquinho mais pra frente... Outros recursos que talvez sejam interessantes. Então, aqui eu não quero mais esse. Então, deletro. Volto aqui pra portila. Já não tô seguindo a portila. Foi a segunda parte. O que tem também no slide, né? Falando do porte teórico. Então, contra C. Contra V. Diminuo. Não dá pra copiar. Dá pra selecionar tudo e colar? Dá não. Porque quando você faz isso, o Canva entende que você tá selecionando... Opa! Você tá selecionando... Vou pegar por aqui mesmo. Você tá selecionando a página toda. Aí fica um... Aí fica uma parte branca, como se fosse da página. Bom, aí eu vou colocando aqui. E vou ajeitando depois. Só arrastando. Muito simples trabalhar. Tá? O outro artigo. Contra C. Vem pra cá. E... Contra V. Faça a mesma coisa. Diminuo. Faça aqui. Bom. Então, isso daqui seria... O que eu vou trabalhar. Então, eu tô tentando imitar aqui a portila. Né? Tão aqui imitar a portila. Bom, ficou isso daqui. Só que aí o que eu posso fazer? Vou mexer a template agora. Vou mexer no fundo. Vou colocar algo assim. Se eu não quiser o fundo, olha só. Outra coisa também que eu posso fazer. Fotos. Né? Pode estar em criança. Se você quiser colocar... Algo relacionado à ciência. Vai aparecer agora e fala de ciência. Né? É que isso aqui é legal. Mas se eu quiser colocar... Adolescentes. Ou então música. Deixa eu colocar música que é melhor. Algo relacionado à música. Então, eu posso pegar algo desse tipo aqui. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Que interessante. Também tem que ter a ver com avaliação, né? Pra mim lembrar algo mais... Apesar que esse pino aqui tá bonito, tá? Apesar que esse aqui tá bem organizado também. Né? Não, tá bem organizado. Bom. Como é que eu faço aqui? Ou eu posso colocar como se fosse uma gravura mesmo. Ou eu posso simplesmente criar como fundo. Olha. Puxo do lado. Puxo do lado. Também, ó. E aí eu posso com a transparência diminuir. Tá lá no fundo. Né? Ok? Posso botar aqui, se eu quiser, pra bem na frente. Olha a criatividade de vocês. Não, ficou legal. Coloca aqui. E aí eu vou pegar o quê, ó? O módulo. C, 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 V. Então é assim que eu faço os meus e-books. Vou acima aqui, ó. Meus módulos, o nome, tá, tá, vai. Posso tirar o negrito. Vou tirar aqui também essa fonte, pra ficar tudo uma fonte padrão. E aqui eu vou tirar tudo banheiro. Posso deixar aqui no lado, por fim. Ok? Vou mudar essa cor aqui, pra quando eu for fazer o meu. É um cinza. Olha aí. Como é que tá ficando? Vamos ver como é que tá ficando. E aí você vai criando o seu e-book, né? Não é um bicho de sete cabeças. E aí você já passou a colocar no centro. Vai ser legal, né? Pode esperar. Então eu posso imperializar. Posso colocar no campo. Então assim vai aparecendo, né? As coisas. O formato. Então aqui, ó. Como se fosse, eu teria três páginas já. Entendeu? E aí fica bem mais interessante do que a própria cortila. Como eu disse, dá um pouquinho mais trabalho. Dá um pouquinho mais trabalho. Mas, a pessoa que tá adquirindo o curso, vai ter um material mais interessante, né? E aí eu acho mais bacana ofertar isso daí. Olha só. Bruno, aqui, avaliação e tudo mais. Então, como é que eu vou fazer isso aqui lá? Tem uma coisa que tá ficando já padrão nos meus e-books. Que é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Elementos. Essa parte aqui, ó. Eu sempre uso isso aqui pra anotações. Então, eu vou colocar aqui como anotação. Posso diminuir um pouquinho aqui. Muda a cor. Ó, cliquei em um. Vou mudar a cor. Vou colocar branco. Porque a anotação é sempre melhor branco. E essa outra cor aqui, vou colocar um pra combinar. Eu gosto dessa cor azul meio marinha. Beleza? Aí você coloca o nome e anotação. Essa não tiver aí. Ó, se não tiver. Coleção e psicoterapia e definição segundo o Aldon e o Gatinho. Vou colocar também. É pra pessoal colocar aqui, ó. A definição. Outra coisa que eu queria falar. Eu vou colocar a parte da anotação. É bem legal você colocar anotações aqui, ó. Tá aqui, ó. Anotações. Né, por que que eu utilizo o nome? Eu acho que fica bem legal. Eu vou colocar como anotação para abramentações. Ah, fica bonito isso aqui. Fica até colorido. Vamos ver se fica legal. Entendeu? Fica até colorido. Fica até colorida. Fica até colorido. Fica até colorido. Fica até colorido. Fica até colorido. Ó, vai fazer. E aí o pessoal tem um local para escrever, tá certo? Essa parte aqui, pronto. Como vai ser a última página que eu falei? Então aqui eu só corto. Abalhação de fisioterapia. Minim. Tá, eu posso colocar dentro assim. Certo? Bom, tá saindo o e-book. Então, uma coisa que eu sempre coloco também no e-book é isso aqui, ó. Essa parte aqui. Para a gente fechar o vídeo. Chave de ouro. Ó. Fico aqui no rodapé. Copio. Vou pro C. Volto pra lá e uso o rodapé. Como é que uso o rodapé? Outro V. Coloco aqui. Oito. Esse aqui. Deixar. O rodapé, né? E aqui, o que eu vou abrir o outro aqui vai ser mais fácil. Aí eu copio essa página, ctrl-v, seleciono só aquilo, opa, ctrl-z. É isso aí pessoal, vocês perceberam que não é uma coisa tão complicada assim de criar um ebook. Aqui eu posso visualizar as três páginas, bom, tá saindo o ebook, quando ficar prontão, aí a gente mostra o resultado final, que nem esse daqui. Estou muito feliz com esse resultado, mas ainda vou mexer um pouquinho, falta alguma coisa, uma pequena revisão do texto. Olha só, tá daqui duas páginas. Então isso daqui dá um pouquinho de trabalho para fazer. Mas é bem prazeroso, com o resultado final é bem prazeroso, e o feedback da galera também é bem legal. Então, bom, acho que meu momento de blogueiro já foi. botando aqui. Opa, não estou conseguindo botar, por quê? Então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, acho que esse vídeo ficou muito longo. E os próximos eu vou agora só mostrar como são quatro módulos. Eu vou mostrar o resultado de cada módulo. Olha, tem meu primeiro módulo. Tá, é isso. Comecei, aí eu pauso o vídeo e aí eu libero o vídeo para o final. Aí eu marco outro vídeo para mostrar o módulo 2, módulo 3 e módulo 4. Beleza? É isso aí. Até mais.